Qual o tamanho do seu quintal ou da sua varanda aí na sua casa? E se não tem quintal, não tem problema, porque até na laje também dá pra criar peixe. Veja que em um quintal pequeno como esse aqui, é possível começar a produção do seu próprio alimento ou até criar um negócio para complementar a sua renda. Vou mostrar três ideias de sistemas de criação de peixes em caixa d'água para você fazer aí em sua casa, mesmo em espaços pequenos. Dá só uma olhada! Vamos começar por esse sistema. Aqui nós temos três tanques de mil litros, sendo que dois são para a criação de tilápias. E esse terceiro aqui é para a criação de carpas. Já essa caixa de 500 litros é para cultivar essas plantinhas conhecidas como lêminas ou lentilhas d'água, que usamos como alimento para os peixes e com isso conseguimos economizar com ração. E ainda resolvemos aproveitar esse espaço aqui para colocar os peixinhos ornamentais para fazer uma renda extra, pois além do dinheiro que eu posso ganhar com a venda das tilápias, posso lucrar também com a venda dos peixinhos ornamentais, que é um mercado lucrativo e crescente no Brasil. Afinal de contas, são 11 milhões de brasileiros que criam peixes em aquários ou em lagos pequenos. É possível vender aí na sua cidade ou enviar pelos correios. Em um tanque pequeno como esse de 500 litros, podemos colocar dezenas de carpas pequenas ou centenas de espécies menores, como por exemplo, os peixes platis, molinésias e espadas, que podem ser vendidos entre 5 a 10 reais a unidade. Pois dá para deixar até 130 platis crescendo nesse tanque aqui e sem exagero vender cada uma a 5 reais, o que vai dar no total de lucro bruto 650 reais, só com essa caixa aqui de 500 litros. Já as carpas podem valer muito mais. Eu vendi essas carpas aqui a 80 reais a unidade, com tamanho entre 15 e 20 centímetros para um lojista e ele depois revendeu a 150 reais cada uma. Claro que isso vai depender da coloração da carpa. Percebam que são muitas opções em um pequeno espaço. Ah, e eu sou o professor Carlos Alain e seja bem-vindo ao nosso canal. E se preparem que o vídeo de hoje está imperdível. Invista em conhecimento se inscrevendo gratuitamente o nosso canal. É só apertar o botão logo aí abaixo, tá certo? Olha, dá só uma olhada nesse sistema. Eu vou apresentar esse sistema para vocês. Esse primeiro tambor aqui é o Samp, onde fica a bomba. É o coração do sistema. Depois temos o decantador, onde ficam acumulados os dejetos e na sequência temos as duas caixas de criação. Pois essa terceira aqui é para criação de carpas. Olha elas aí, estão lindas, né? E aqui é onde a mágica acontece. A nossa filtragem biológica. Olha só esses boldos, como estão bonitos. Temos também aqui hortelã. Algumas taiobas ainda crescendo. Todas plantadas nessa calha aqui, que eu encontrei no lixo. Cobri com esse plástico branco. E olha como elas estão lindas. Olha só, aqui só tem brita, nada mais. Isso é para vocês verem o poder das bactérias que estão morando aqui, nessas britas, e trabalhando para mim aí 24 horas. É como se fosse uma mini estação de tratamento da água. Ó, incrível, não é verdade? Em cada um desses tanques é possível produzir até 100 peixes e retirá-los quando alcançarem entre 650 e 700 gramas. Isso equivale à produção de até 70 quilos de tilápia em cada tanque de mil litros. O que pode me gerar um lucro de aproximadamente 522 reais por caixa. Isso não é incrível? Agora veja esse espaço. Aqui nós temos 4 metros de largura por 10 metros de comprimento, que já são suficientes para acomodar todo esse sistema. E dá só uma olhada nesse outro sistema que eu tenho em minha casa. Ele é muito pequeno. É um tanque de apenas 310 litros. Aqui é possível engordar até 17 tilápias para o consumo próprio. Aos domingos eu sempre escolho alguma para fazer um peixe frito. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Veja como é legal. Vou escolher duas tilápias. Vou pegar as maiores, é claro, né? Vou pegar e botar na balança para vocês verem o peso final delas. A primeira aqui está dando 948 gramas. E a segunda, 968 gramas. Quase um quilo. Estou falando de uma carne de peixe mais saudável, quando comparamos com os animais produzidos em granjas, submetidos ao estresse, vacinas e antibióticos. Pois aqui raramente as tilápias ficam doentes. O máximo que usamos é o sal grosso na água para controlar doenças. Assim você tem a oportunidade de consumir uma carne mais saudável, fazer aquele peixe frito bem saboroso com a família, ou até vender um peixe fresco em forma de filé ou defumado para os vizinhos ou no comércio local. Além da carne de peixe, em um sistema como esse podemos produzir vegetais. Veja só esses pés de alface. Eles crescem muito rápido. E a água que passa dentro desses canos é a própria água dos peixes, que é bombeada para cá. Isso não é incrível? Já nesse sistema aqui, as plantas estão crescendo sobre a brita, e em contato direto com a água dos peixes, que está passando logo aí abaixo. Aqui não tem a necessidade de aplicação de qualquer defensivo agrícola. Escreva aí nos comentários, qual o tamanho do seu espaço aí na sua casa? Será que dá para fazer um sistema como esse? Aqui esse espaço é estreito. Ele tem 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. Eu estou falando de aproximadamente 40 metros quadrados apenas. E se o espaço aí na sua casa ainda for menor que esse, não tem problema. Dá para fazer um sistema mais compacto, com uma caixa de 500 litros, como esse aqui, vou mostrar para vocês logo aqui ao lado. Veja que é um sistema simples, mas que funciona muito bem. Olha só esse sistema. Agora olha como ele era há 12 meses atrás, quando ele foi construído. Olha só para essas plantas, como elas cresceram. Vocês já viram plantas de hortelã tão grandes assim? Não. Cresceram aqui, apoiadas nessa brita e recebendo a água dos peixes que é bombeada para cá. Essas plantas não receberam qualquer aplicação de defensivos agrícolas. E estão prontas para o consumo. E mesmo que você seja da zona urbana e não tenha um quintal aí em sua casa, você pode montar um sistema desse em cima da sua laje. Claro, se a laje tiver estrutura para isso. Eu aconselho sempre começar com um sistema pequeno, pois com um sistema pequeno assim, você vai aprender a lidar com os peixes primeiro, vai ganhando conhecimento. E quando você estiver preparado, aí você investe em um sistema maior. Eu gravei um vídeo mostrando passo a passo da construção desse sistema aqui. Vou deixar o link logo aí abaixo para você assistir depois, tá bom? Um sistema de criação de peixes como esse aqui só precede um espaço de 2 metros de largura por 4 de comprimento. Eu estou falando de apenas 8 metros quadrados. Uma dúvida frequente das pessoas quando veem um sistema como esse é se é possível fazer em um local fechado, sem luminosidade. Claro que não. O ideal é que tenha um pouco de luz natural. O sol da manhã é muito saudável para os peixes. Então escolha um local que pegue um pouco de sol pela manhã. O ideal é que você proteja a área que os peixes ficam com um sombrite. Pode ser um sombrite de 50%, que permita a passagem de 50% da luz. Como esse aqui, e com isso vai deixar o ambiente mais agradável para os peixes. E a parte onde fica as plantas, você pode deixar totalmente exposta a luz solar. Não tem problema nenhum. Em um sistema pequeno como esse aqui, um pedaço de 3x5 já resolve o problema. E se você quer saber qual o lucro que podemos ter com a venda das tilápias em um tanque de 1000 litros, é só clicar aqui nesse vídeo e continuar assistindo. E se você ficou com qualquer dúvida do que foi explicado, pode escrever aí nos comentários que eu terei o prazer de tirar todas as dúvidas. E se você conhecer alguém que gosta de estar em contato com a natureza, de cultivar plantas, criar animais, envie esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Obrigado e até a próxima.